Olá, investidor e investidora! Está no ar, a partir de agora, mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante para o mercado financeiro. Muito obrigado você que está chegando agora aqui acompanhando a nossa transmissão inédita de antemão. Eu já peço para você que nos assiste via YouTube que você se inscreva no canal oficial do TC e também que deixe o seu like porque a conversa de hoje promete. Vamos juntos nessa? Imagine que você passe boa parte do seu tempo analisando empresas, processos, pessoas, resultados, margens e projeções, olhando diferentes modelos de negócios a fim de descobrir uma companhia com certa assimetria, ainda descontada, que o preço de tela da ação daquela empresa não represente os fundamentos que você descobriu depois de tanto esforço e estudo. Imagine que você faça isso por tanto tempo e tão bem que o lugar em que você trabalha seja reconhecido nacionalmente. E depois de tudo isso, pense só, receber da vida uma nova e pequena companhia. Uma nova e pequena companhia que vai estar ao seu lado para sempre, que sorri quando você chega, que faz festa com as suas brincadeiras, que vai ser o reflexo das suas próprias ações. E é assim que você vai, pouco a pouco, materializar um dos maiores clichês da humanidade, que vale para mim, para você e também para o nosso convidado de hoje, papai de primeira viagem. O tempo é o ativo mais valoroso que existe. A gente conversa, a partir de agora, com o Rafael Figueiredo, sócio analista da Eleven Financial, o Rafi. Ô louco, caramba, adorei essa entrada aí, rapaz. Foi muito objetivo aí, é algo que você não planilha, né? E aí você tem um viés que só tem o amor, a dedicação, o carinho. Ô louco, cara, eu queria, vou rever e ver essa entrada aí por diversas vezes. Obrigado, cara, obrigado ao TC. Fico feliz que você tenha gostado, Rafi. Eu falei para você aqui, que eu faço um texto de abertura, que eu ia citar o seu filho, o Felipe, e você falou assim, ah, surpreenda-me. Falei, poxa, agora não dá tempo de editar mais o texto, tomara que ele goste. Não, gostei muito, pra caramba mesmo. Já não consigo falar direito de análise, já, vamos falar do Felipe. Cara, mas eu queria começar falando sobre isso, porque todo mundo que é pai, independentemente da profissão, eu imagino que assim, a vida vira de cabeça para baixo, né? Não tem projeção, acho que represente o sentimento de ser pai, né, Rafi? Ah, não tem, é um troço muito louco. E as pessoas dizem que a gente vira pai quando nasce na hora, né? Até nascer você está ali na expectativa, já a mãe não, né? A mãe já está carregando o bebê, já está sentindo tudo. E aí, bom, eu queria muito ser pai, queria demais ser pai, acho que estava num momento legal, tenho 41 anos, acho que, poxa, está uma oportunidade boa, não tem momento, né? Você não tem aquela escolha, você simplesmente vai porque você está afim, vamos embora, encara. E quando nasceu, realmente é uma mudança, bom, enfim, assim, eu não consigo descrever, porque não tem palavras para você juntar e dizer, cara, essa é a descrição perfeita. É algo, só sei que é um amor, que ele é, você não consegue mensurar, é uma dedicação que você tem, porque um bebezinho que você tem que estar, depende de você ali 24 horas por dia, e você acho que matou a pau quando você falou, porque, cara, é surreal, e aí quem é pai, acho que vai entender isso bem, né? Você pode estar com a cabeça na lua, você está estressado, acontece alguma coisa, você não está bem, mas você pega a criança no colo, e a criança abre um sorriso para você, cara, a tua aflição muda na hora, você muda absolutamente tudo. Os problemas passam na hora, né? Tudo, e aí você ri junto com a criança, e é só um sorriso que dura frações de segundos, e aí você para, respira fundo e fala assim, caramba, o que acabou de acontecer, sabe? Então foi um pouco dessa introdução, você não consegue medir, é impossível planilhar, é um projeto super de longo prazo, né? Que você vai se dedicar para buscar aquela garantia de retorno lá na frente. E vai ser sua companhia para sempre, né? Exato, e aí é aquela companhia, aquela coisa maravilhosa, então eu estou numa fase do pai babão, né? Há poucos dias, aí, o meu filho completou três meses, então eu ainda estou naquela fase do babão, de olhar a babá eletrônica, ver ele dormindo, de qualquer movimento, se emocionar, ficar feliz e tudo mais, então eu estou me descobrindo como pai também, logo nessa largada. Que legal! E aí, para quem não segue o Rafis, tem vários seguidores no Instagram, e eu estava olhando as suas redes sociais, para tentar pensar aqui na nossa conversa, e eu vi uma foto que você faz a comparação, quando você era bebezinho, com o seu filho. Meu, o Felipe é a sua cara, eu achei que era a mesma pessoa na foto. Aí que eu li em cima, que você falou, ó, esse era eu, esse aqui é o Felipe, dá para dizer que não é meu filho? Meu, é a sua cara, Rafi. É, e ele é a minha cara, exatamente, quando ele era pequenininho, quando eu era pequenininho, era a cara dele, e tem algumas identidades, assim, que é impossível, né? Eu tenho a orelha um pouquinho achatada, assim, que todos os meus irmãos têm, que é dos Figueiredos mesmo. É, tem um furinho na orelha, que não na parte de baixo, mas um pouquinho em cima, tem um furinho que meu pai tinha, meus irmãos todos têm, e ele nasceu com esse furinho. Que legal! E uma bênção também, que o meu pai tinha um furinho aqui no pescoço, um furinho que vai do nada a lugar nenhum, assim, um furinho pequenininho, assim, e ele nasceu com esse furinho. Quando eu peguei ele no colo, ainda lá no centro cirúrgico, eu vi o furinho, senti o meu pai ali, porque meu pai tinha esse furinho. Então, fantástico ainda, não precisa de DNA. Dizem que nasce com a cara do pai, para o pai não desconfiar, né? Então, esse aí não tem como, é a minha cara, tudo, e impossível, assim, é um... E aí você fica, né? Assim, caramba, o que vem mais pela frente? Você fica com uma ansiedade danada, então eu estou curtindo cada minutinho, e vamos embora, vamos ver aqui no que dá. Parabéns, parabéns, eu tenho certeza que o Felipe vai ser muito feliz em ter um pai como você aí, ajudando ele a escolher as melhores ações de vida, que ele vai ter que tomar as decisões ao longo de toda uma trajetória, que está só começando. O pessoal fala, o Rafi, que quando você vira pai, você fica mais medroso, né? Então, a criança está andando, você tem medo que ela caia e tal, isso vai também para o mundo das ações? Ah, vai, vai, vai um pouco, eu acho que para o trabalho em si, eu acho que na condição de analista aqui, não exatamente de gestor, sócio da empresa, mas de analista, você não pode ter esse medo, eu acho que é uma característica que você tem que desbravar mesmo, procurar simetrias, oportunidades, e uma vez o risco calculado, o medo é o risco, ponto, faz parte. Mas, isso para profissão, e aí separando um pouco, né? PJ e PF. Agora, na física, quando eu vou olhar, quando eu vou olhar investimento, quando eu vou olhar o que eu planejo, seja de sair do aluguel, comprar um imóvel, seja, ou trocar o carro, ou de sair daquele portfólio de ações e ir para outro, aí realmente, tudo muda, né? Porque se agora você tem uma criança, que vai depender de você, durante muito tempo, e aí é uma hora de você refazer as coisas que você sempre fez, só que agora com um olhar de risco um pouco mais apurado, porque tem um bebê ali que precisa de você. Então mudou um pouco, sim. Mudou. Você já passou por esse processo ou você está vivendo agora esse processo? Eu estou na transformação. Antes do Felipe, você diz assim, que você era mais arrojado? Ah, bastante. Sempre fui. Minha carreira, desde o início, né? Eu entrei para a faculdade em 2002 e em 2002, como promessa do meu pai, ele sempre falou que, ele falou que ia me dar um carro de presente. Aí eu ganhei um golzinho, fiquei seis meses com o carro e vendi para começar a operar na Bolsa, que era a minha única oportunidade de negociar ações e de maneira mais independente, né? Tomar decisões, etc. Meu pai, na época, apoiou com a simples regra de que se eu perdesse tudo, ele não ia mais retribuir em absolutamente nada, que aquilo ali era uma decisão minha. Por outro lado, ele também disse, mas mesmo que esse cenário aconteça, você tem a vida inteira para recuperar, enfim, evoluir junto com isso. Então, foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, sem sombra de dúvida, sabendo hoje, né? Hoje, com 41 anos, entendendo o que aconteceu lá. Olhando no retrovisor. É. Na época, tomei um risco gigantesco. Então, sim. E eu sempre operei todas as tarjas pretas do mercado, possíveis imagens, já fiz termos, já operei DI, já operei pregão vivo a voz, dólar, já operei opções. Então, eu sempre fui muito arrojado. A minha característica de investimento pessoa física, eu era merreca na renda fixa e muito na renda variável, sempre cuidando dos riscos. Nunca, eu já quebrei portfólios, mas portfólios que, assim, era, ah, isso aqui, estou disposto para ir para risco zero. Então, você monta uma estrutura de opção, se der errado, é zero, se der certo, você explode. Então, mas eu nunca quebrei, nunca tive uma situação que eu posso dizer assim, não, quebrei mesmo, perdi todo o dinheiro. O dinheiro indo gol lá, eu realmente perdi dinheiro para caramba. No começo, no começo, para caramba, muito. E aí, é isso. Eu acho que o que eu aprendi durante esse processo é lidar com os riscos e saber que quando você perder, você tem que perder pouco e na hora que você ganhar, você tem que dar as porradas. Administrar as perdas faz você ser vencedor ao longo do tempo. O que não pode é você, né, flipar isso, é fazer o contrário, né, achar que pode dominar as perdas ao invés de administrá-las, que tem uma diferença muito grande, e ficar esperando vir do céu um ganho que nem você espera mais, né. Então, é um pouco disso. Então, sempre fui muito arrojado, sempre fui um cara que gosto e vivo o risco com alguma tranquilidade. E agora, isso está mudando um pouco, digamos, está flipando essa ideia de que agora, assim, eu posso dizer, eu não conheço o mercado de renda fixa tão profundamente, eu não sou expert, procuro, mas agora eu estou um pouco mudando a ideia, tal, o taxe justo está alto, então você fica ali flipando um pouco essa ideia. Olha só como é que as coisas são, né, uma vez você está de uma coisa e o que o nascimento de uma criança faz com você? Pois é, cara, às vezes você não precisa de um grande motivo para mudar, pode ser um pequeno, né, pode ser um pequeno, qual o tamanho do Felipe? É isso aí. Às vezes é um pequeno motivo que faz, né, um pequeno, um pequeno fator que faz você mudar toda a sua estratégia e como você ficou conhecido no mercado financeiro, você é um dos nomes mais conhecidos do mercado financeiro brasileiro. Você falou algo que me chamou a atenção, acho que é legal a gente dividir isso com a nossa audiência, até porque boa parte da audiência do TC gosta de fazer movimentos de curto prazo. Legal. Você comentou a diferença entre administrar as perdas e tentar dominar as perdas, né, você falou que tem uma diferença importante aí, eu queria te ouvir mais sobre isso, por gentileza. Perfeito, então, bom, primeiro de tudo, administrar e dominar e dominar a perda tem um viés cognitivo nesse caminho aí para explicar, né, você no mercado quando você ganha alguma coisa, você sente uma sensação de prazer e acha inclusive que está mais inteligente, tanta sensação de prazer que você tem, mas quando você ganha dinheiro no mercado, você está mais rico, porém não mais inteligente, e a inteligência se acumula ao longo do tempo com estudo, bagagem, histórico e uma série de mecanismos para você ir administrando isso e crescendo ao longo do tempo, não é da noite para o dia. Ganho de curto prazo você ganha dinheiro, você fica mais rico, mas não mais inteligente. E aí eu começo com isso porque quando você começa a perder e é normal perder em bolsa, você tem que saber administrar a perda, é não deixar que esse viés cognitivo atrapalhe essa forma de administrar a perda. Então em termos práticos, é o seguinte, há uma tendência natural, tem um viés cognitivo muito comum, muito famoso, que quando você perde, a dor da perda é duas, três vezes maior do que o prazer do ganho. Então quando isso acontece, ele dispara em você, na mente, uma série de mecanismos para você querer, ao invés de administrar a perda, querer dominar ela. ou seja, é você, por exemplo, não aceitar a perda, é você achar que o mercado vai virar a teu favor em algum momento do tempo, é você negar o que está na tela, e tem uma série de pequenas coisas que muitos vão lembrar de algumas coisas e a gente sempre lembra das perdas. Ninguém lembra das vitórias, todo mundo lembra das grandes perdas, inclusive na história do mercado, IRB, por Rui, agora mais recentemente nós americanas, todo mundo vai lembrar das perdas, mas as grandes pancadas e as lembranças são mínimas. Isso tem que ser revertido, você tem que desapegar rápido as perdas, ou seja, dominá-las em termos práticos, é você se colocar à disposição para aquele tamanho de risco que você tem à disposição para ele, e isso é uma coisa que vem com o tempo, e aí assumi-las. Eu acho que você conseguir administrar, parte disso é você assumir essa perda. Quando você parte para achar que você pode dominar essa perda, aí tem um trigger importante que aí você começa a ativar alguns desses vieses que não vão deixar, vão levar você muito mais para o buraco. Acho que esse é o pequeno gatilho que faz com que vencedores no mercado ao longo do tempo eles constroem patrimônio administrando perdas, e não sabendo qual é a nova Magalu, qual é a grande porrada que vai dar no mundo ou a ação que vai subir. Essa é a grande inversão e a diferença entre quem é profissional e quem é amador no mercado. Agora, eu já ouvi alguns especialistas que passam aqui pela TC Rádio fazerem a seguinte analogia, o mercado financeiro ele não é uma corrida de curto prazo, ele é uma maratona. Essa ideia vale inclusive para quem faz day trade, para quem faz movimento de curto prazo? Vale, é assim, eu vou dar um passo atrás e vou chegar na sua resposta, porque é importante o passo atrás aqui. Definitivamente, pela ideia do mercado, e eu que já fui da CLIA, eu entrei na CLIA em 2013, fiquei lá até 2017, lá na época foi um ambiente muito desbravador para o mundo do day trade. Por quê? Porque a margem de garantia dos contratos futuros de 1.700, 1.200, elas caíram para 60 reais ao longo do tempo, não foi da noite para o dia, foram caindo e definitivamente o day trade foi uma porta de entrada principalmente para aqueles que têm pouco dinheiro no mercado, mas é uma porta de entrada para um ambiente extremamente alavancado. para vender essa ideia, a indústria traz uma ideia de que você enriquece e ao invés de você enriquecer fazendo uma maratona, você tem que dar um tiro de 100 metros e correr. Então, o passo atrás que eu dei é para primeiro falar da indústria, porque hoje a indústria já está flipando, está mudando novamente e agora a gente está indo para um ambiente de maratona e não mais de tiro de 100 metros, 500 metros por aí. Então, se a gente estivesse talvez lá em 2013, a minha resposta agora seria um pouco diferente, então ela tem que começar como é que está a indústria hoje, porque você tem um lado da indústria e você tem o próprio cenário de mercado, é muito mais difícil. O day trade hoje ficou três vezes mais difícil, não pela dificuldade da aplicação do curto prazo, mas sim porque tem um CDI estupendamente alto, então cuja oportunidade de você fazer um day trade hoje, ele é gigantesco. Para você, todo dia eu estou ganhando, todo dia você ganhar, mas ainda não superar o CDI, esquece, você está gastando esforço, tempo, você tem que superar em muito o CDI num mercado extremamente alavancado. Então vamos juntar as coisas para ir para a sua resposta. O mercado, na minha opinião, agora entendendo esses saltos baixos, ciclos e tendo essa experiência de 20 anos de Bolsa, eu entendo que ele é sempre um mecanismo de maratona. e a maratona, e quem corre entende bem isso, que tem determinados momentos ali da maratona que o que vai te afetar é o psicológico, é muito maior do que o efeito prático. O efeito prático é você correr, você preparou, você tomou lá os seus suplementos, você está bem fisicamente, está bem na atividade fisicamente, mas a mente ela pode te destruir rapidamente, achar que está distante, tem uma subida ali que vai matar você, etc. Então, para o ambiente de curto prazo, ele também, as pessoas precisam entender que ele também é uma maratona. E aí, quando você fica lá na frente, uma âncora, que o seu objetivo é conquistar determinada coisa, que pode ser melhorar a sua performance, melhorar o índice de probabilidade, melhorar o seu alfa, quer dizer, o quanto você excede versus o Ibovespa, obviamente, no ambiente alavancado, você tem que colocar outros parâmetros ali, para que você vá exercendo diariamente esse trabalho, essa maratona. E como é que você faz isso, cara? Aí é muito trabalho mais físico, mais mental, desculpa, do que físico. Você precisa ter uma cabeça muito centrada, entendendo que a batalha é todo dia, mas ela é uma maratona e não é um all-in todos os dias. ao menos você coloque lá 300 reais na conta e beleza, é all-in, ou a strike é o canaleta, é outra história. Mas a atividade do day trade hoje, que ela está bem difundida, ela, como profissional de mercado, que busca boa liquidez, grandes arbitragens, oportunidades com as distorções de mercado, essa atividade, ela é uma maratona todos os dias, é uma maratona com atividade ali praticamente diária, dominando riscos, perdão, controlando riscos, administrando riscos e, poxa, estando pronto e vitaminado, que eu chamo, para as grandes oportunidades. Também não adianta você estar desidratado e machucado no momento errado onde o mercado te enche de oportunidades. Ô, Rafi, eu tenho certeza que essa sua fala, por toda a experiência de mercado que você tem, pela referência que você é, faz sentido para muita gente que está acompanhando o nosso podcast. Agora, como foi para você pessoalmente aprender tudo isso? Porque imagino que, para quem está ouvindo, fala, caramba, faz todo sentido, eu quero chegar onde o Rafi está hoje, nesse sentido de se conhecer enquanto investidor e também enquanto pessoa. Você falou da importância do mental para ter sucesso no mercado financeiro. Agora, o aprendizado nem sempre ele é numa curva ascendente, ele tem altos e baixos também, não tem? Absolutamente. quantas vezes já me vi perdido, o que eu vou fazer, como é isso, caramba, tudo que eu fiz, nada vai dar certo. É muito comum isso, né? Assim, eu acho que, para ir para a sua resposta aqui, para comentar, eu vou primeiro no comentário do meu pai lá atrás quando eu vendi o carro. Ele falou, cara... Seu pai não era do mercado financeiro? Não, não era. Ele é administrador hospitalar e não entendia nada de bolsa, absolutamente nada. Pô, então isso me surpreende ainda mais o fato dele ter te apoiado e falado, vai fundo, a resposta é sua, mas se quiser, boa sorte. Talvez, assim, a melhor frase, eu acho que da vida foi a dele, porque ele disse, olha, beleza, eu te apoio, acho que se você perder tudo, né, você tem a vida inteira pela frente, mas se você perder, não conte comigo, e meu pai era um cara de uma palavra só, né, não adianta testar a segunda palavra que dava sempre errado. Então, essa frase ficou muito na minha cabeça, porque eu falei, cara, se eu perder tudo, já era, se eu perder tudo, já era, se eu perder tudo, já era. Então, para aqueles que querem ter uma vida profissional no mercado, lidando com renda variável, a principal dica e a experiência do meu dia a dia, ela sempre foi olhar o mercado sob o ponto de vista do risco e não das grandes oportunidades. Eu sempre, o meu lema de investimento, inclusive de trabalho e de recomendação, sempre foi olhar aquilo que pudesse me dar um menor risco e, portanto, isso seria uma oportunidade, do que necessariamente a fórmula da mágica da galinha dos ovos de ouro que vai porrar ou que vai ser a melhor ação amanhã. Exatamente ao contrário do que a gente mais vê hoje em dia na hora dos posts publicitários que tem, que é aquela coisa você perdeu a oportunidade, você ficou de fora de cento e tantos por cento, deixou de ganhar tantos e tantos por cento, isso para mim não representa nada. A pergunta ideal é assim, qual é o risco que foi colocado ali e se eu estou disposto a encarar aquele risco para ter aquele retorno? Ou seja, é de uma forma completamente inversa a tudo que está aí. Foi assim que você começou a pensar lá atrás porque você não podia perder tudo porque você sabia que o seu pai não ia dar outro. Exato. E aí foi ali que, bom, para todos os mercados e eu falo categoria, eu operei todos os mercados, todos os mercados, todos. Eu operei Viva Voz, eu operei DI de Viva Voz na época, dólar Viva Voz, fiz muito termo, operei opções, compra de volatilidade, fiquei descoberto, já vendi pozinho ali, descoberto, já fiz de tudo. Mas tudo aquilo, ela, bom, se der errado, onde é que é o meu controle aqui nessa história? Onde é que estão os meus limites aqui de controle? e quando chegava nesse limite eu pedia arrego. Então, sempre foi um pouco nessa questão de controle de risco. Onde, porque o que eu aprendi ao longo desse tempo é que quanto mais tempo você está no mercado, mais as oportunidades vêm. Mas ela vem baseada na forma como você controla risco, não da forma como você procura as melhores oportunidades. Então, aquela ideia dos melhores setores, qual é o melhor setor para investir por causa de tal coisa? Qual é as melhores ações por causa de tal coisa? Para mim, isso pouco importa, porque isso tudo acaba entrando numa narrativa que te convence de alguma coisa sem olhar que para mim é a coisa mais importante, que é o risco. Então, eu penso sempre do lado o que melhor me apresenta naquilo que eu consigo aguentar de risco para daí sim virem as oportunidades. Quanto mais tempo eu fiquei no mercado, mais eu pude viver. Vi o Joesley Day, 2008 eu estava lá, vi aquela queda toda da Bolsa, todos os circuit breaks mais históricos possíveis, a grande pancada que eu vivi de 2002 até 2008, eu também estava lá, onde se tropeçava em qualquer coisa, no teclado, comprava e ganhava dinheiro porque era um mega rally. Então, eu já vivi todos esses ciclos de mercado, sobretudo o mais difícil da Bolsa brasileira, que ali de 2011 até 2015, que foi o pior ciclo de mercado de capitais, onde já tinha uma presença maciça de pessoa física, onde já tinha mais rombroco no mercado, a indústria já estava um pouco mais fomentada para isso, e foi um ciclo horrível de destruição de riqueza, de economia, de uma série de coisas. Ali que foi a grande charada, porque ali era um entre-sai de risco e não de oportunidade, agora ficou melhor para mim aqui, aí eu entrava, mas aí logo, logo o mercado me tirava, agora ficou pior. Então, não era um ambiente de as melhores ações, qual é a nova magalu, o que vai subir, a temporada de resultado, quais são as melhores ações, não, é tudo naquilo que está ali, do by the book, bonitinho. Olha, não existe fórmula mágica, e eu também não quero aqui dizer que essa é a fórmula ideal, mas com 22 anos de experiência no mercado, no dia a dia, entendendo o pragmatismo dos riscos, eu diria que isso é um bom caminho para começar, quer dizer, é uma lavagem cerebral, tira da cabeça que a riqueza vem da noite para o dia, que o dinheiro não nasce em árvore, etc. Coloca na sua cabeça que quanto mais tempo você estiver no mercado, maior vai ser a oportunidade que você tem de buscar as grandes riquezas, mas para isso você tem que estar vivo, e o trabalho de estar vivo ele é um trabalho de maratona, ele é um trabalho de construção de riqueza ao longo do tempo, não é nunca do dia para a noite, então você tem que se colocar em uma posição mais passiva do que ativa, e aí eu não tenho dúvida, a riqueza vem, mas ela é muito bem administrada com um simples fator com um simples fato se você está administrando riscos e não procurando as grandes porradas. Olha, você foi falando, Rafi, eu fui me lembrando quando eu entrei aqui no TC, comecei a estudar mais sobre o mercado financeiro, e aí o algoritmo da vida, ele entende que você está fazendo esse tipo de busca, então qualquer vídeo que eu entrava no YouTube, aparecia qualquer pessoa fazendo um day trade e pagando um café da manhã, e pagando uma roupa cara, aí eu falei, vou trabalhar com isso, e depois você aprende que não é nada disso. Estou contando essa história porque quando houve a movimentação do Banco Central durante a pandemia do coronavírus de levar os juros para 2%, eu vi muita gente, hoje, o Leandro Retrovisor, falando assim, olha, esse movimento ajudou com que o número de pessoas físicas na Bolsa aumentasse, e de fato, eu acho que isso é meio que inegável, ajudou também, mas com a popularização da internet e talvez boa parte dessas pessoas que entraram na Bolsa pesquisando mais, viram os mesmos vídeos que eu vi, da galera pagando o café da manhã fazendo day trade, e talvez essas pessoas tenham ficado absolutamente frustradas em entender que o jogo não é assim, você também tem essa percepção de que muita pessoa física que entrou na Bolsa entrou com uma expectativa de que o game funcionava de uma maneira, e na verdade, hoje, que a gente tem a Selic perto de 14%, percebe que a banda toca de um jeito completamente diferente? Absolutamente, acho que tem um ponto importante para citar, para embasar nessa sua análise, que é o seguinte, a pandemia foi destrutiva para o mundo inteiro, um verdadeiro meteor, horrível, e para o mercado de capitais, quando Estados Unidos, Japão, Europa, Austrália, todo mundo resolveu literalmente jogar dinheiro no mercado, imprimir, fez aquelas operações chamadas quantitative easing, os caras dobraram a meta, o balanço do Banco Central dos Estados Unidos saiu lá de 3 e pouco, 3.2, foi para 9 trilhões de dólares, um negócio surreal, distribuíram cheques na conta das pessoas, e você fomentou a economia com muito dinheiro, e as pessoas trancafiadas em casa e com as economias fechadas, sobrou parte desse momento do tempo para você fazer uma compra online alguma coisa e olhar o mercado, então, e aí, a recuperação do preço da pandemia, ela foi muito violenta, porque da mesma forma, foi a maior drawdown, foi a maior queda de topo ao fundo da história do mercado financeiro mundial, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, o nome técnico disso é drawdown, do topo ao fundo, você calcula a queda e na velocidade que ele foi, foi a maior da história, por conta da pandemia, do susto que aconteceu, enfim, toda aquela tragédia de preço que a gente viu, circuit break, por aí vai, só que, da mesma intensidade que caiu, ele também voltou, e as pessoas em casa, vindo com oportunidade, com dinheiro, inclusive, por conta de incentivos, bolsas e auxílios e tudo mais, no Brasil e no mundo, elas acabaram se dando bem nessa retomada, e aí, por que eu comecei pela pandemia? Porque aquilo traz uma sensação de que o business funciona, que é coisa legal e que, puxa, caramba, olha só, ainda no auge da pandemia, B2W, na época, que antes de fazer a fusão com a americana, era B2W ali, foi para a máxima histórica, e depois dela veio várias outras, no auge da pandemia, essas coisas andaram muito, e aí traz aquela sensação, a falsa sensação de que é um business que, olha, maravilhoso, só que é cíclico, renda variável, como a gente vê agora, está aí próximo, mais próximo da mínima da pandemia do que do raio histórico, então, a volta trouxe esse incentivo, e aí durante esse período de volta, também houve estímulo de você reduzir taxa de juros, para também tentar estimular a economia de alguma forma, então as taxas de juros despencaram, em alguns lugares no mundo foram zero ou até negativas, e no Brasil também não foi diferente, quando ela chegou a 2%, onde a gente teve pela primeira vez a taxa de juros real negativa, que a gente nunca teve na vida, aquilo foi uma máquina de você ir para o mercado de renda variável, CDI morreu, renda fixa morreu, etc. É, eu lembro, muita gente brincava com isso, as viúvas do CDI. É, exato, e aí, só que o mercado é todo cíclico, não tem jeito, é o que eu aprendi desse tempo todo, eu já vivi todos esses grandes movimentos ali, eu peguei, operando ainda a conta simulada, 98, crise do petróleo, aí sim, aí conta real desde 2002, e eu peguei todas as crises, todos os movimentos, você não se empolgou quando viu essa Selic a 2%? Não, só tomei um, bom, primeiro que na análise, a gente já na Eleven, já achava que a Selic tinha que parar em 4%, achou que foi muito, então já exagerou, o efeito de política monetária não ia ser, se você parasse em 4%, mantivesse em 4%, ia dar no mesmo, de 4% para 2%, e manter em 4%, a transmissão, o efeito de você transmitir política monetária no Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos, então a nossa crítica era que o Banco Central exagerou na queda, e os bancos centrales exageram nos extremos, não tem jeito, ele pode estar errado em 3%, como ele errou e chegar em 2%, mas isso a gente só vai saber também ao longo do tempo, a gente tem que administrar esses momentos de picos, ou de topos ou de fundos ali, então esse movimento é que acabou frustrando as pessoas, porque você tem uma taxa de juros baixa, você tem uma narrativa que ela é totalmente favorável, você tem um histórico recente de uma violência de recuperação de preços que traz uma bagagem de que é muito fácil você contar para o vizinho, contar para o amigo, para o colega, para o pai, para a mãe, para o irmão, dizer, cara, olha só, ganhei, ganhei, ganhei aqui, ganhei aqui, olha só que legal, com aquela violência de preços, com aquela recuperação, e aí a volta ela costuma não ser tão boa assim, e é o que mais ou menos a gente está vivendo agora que é uma espécie de balanceamento desse período, acho que também a gente pode discutir aqui taxa de juros, se ela está alta ou não está, mas entendendo que o efeito para a renda variável é sempre nos extremos, a grande oportunidade de renda variável é sempre nos extremos, ou quando a taxa subiu demais é ali que você tem que tomar as boas decisões de entrada, de oportunidades, e quando as taxas estão tremendamente baratas é onde você tem que começar a se proteger, e não exatamente ao contrário, como aconteceu e que trouxe um mundaréu de pessoa física para o mercado, é uma aprendizada, acho que tem um outro efeito grotesco aí, que é de educação financeira, finanças pessoais, que é o entendimento do quanto vale o dinheiro e de cuja oportunidade dele, acho que isso é uma coisa que do dia a dia as pessoas ainda investem na bolsa, mas elas faltaram nessa aula ou não tiveram essa aula, do custo da riqueza, que às vezes o cara está ali investindo em alguma coisa, procurando um determinado objetivo, mas talvez aquela coisa poderia te rentabilizar um pouco menos, mas com uma segurança muito maior, e às vezes ele não entendeu isso, que é o cuja oportunidade de risco retorno, e aí também não dá para culpar, eu acho que tem um problema estrutural aí de educação financeira, então, para concluir o pensamento, eu acho que isso tende a diminuir, acho que não vai acabar nunca, porque é normal, é viés psicológico, nos extremos é que as pessoas tomam as decisões muito em base no coração, isso é no mundo inteiro, não vai ser diferente do Brasil, mas acho que para atenuar um pouco o problema, eu acho que parte dele está sendo cumprido por influências no mercado, agora com as plataformas todas abertas, então você tem uma série de gente dispostas a passar uma boa informação e começar a educar as pessoas sobre a ótica financeira, você tem que cuidar do seu dinheiro tanto quanto você cuida do seu armário, não tem diferença nenhuma, se você quer ir para a praia, você sabe onde está a sunga, o short, a camiseta, se você quer ir para a neve, você sabe onde está a bota, se o seu armário está bagunçado, se você quer ir para a praia, eu não sei qual é o gaveta, qual é o armário, o seu dinheiro tem que estar tão organizado quanto o seu armário, e eu acho que isso ainda é um problema estrutural que a gente vai movendo em gerações, meu pai não sabia nada de renda variável, sequer teve acesso, hoje o Felipe, meu filho, quando ele tiver lá 18 anos, bom, primeiro que ele já nasceu, já tinha CPF, então ele já pode até ter uma conta, né, eu, quando eu abri conta com 16 anos, na época, Invest Shopping nem existe mais, eu tive que ter autorização lá dos pais, um negócio, uma assinatura, um cartório, tudo, nossa, era uma baita burocracia, então, hoje o acesso é muito melhor, etc, então, o incentivo dele aprender mais antecipadamente é rápido, meu irmão de 16 anos, ele já tem lá uma experiênciazinha, as criptomoedas ajudou, aí ele a entender melhor como funciona o mundo de renda variável, tal volatilidade, então, isso, isso acho que geração tende a diminuir um pouco mais, e aí os movimentos do Brasil tendem a ser menos expressivos que a gente viu no passado. Olha, você comentou sobre a taxa de juros, é claro que a gente vai falar, tenho certeza que a audiência já ficou, ou não vai perguntar, vamos perguntar, claro, mas assim, te ouvindo aqui, e todo esse cenário que você desenhou, imagina que essas pessoas que chegaram, que estão entendendo mais e melhor agora, o que de fato é o mercado financeiro, o que é o mercado financeiro brasileiro, que tem uma influência forte do componente político, do componente externo também, essas pessoas foram buscando referências, e eu acho que tem uma responsabilidade grande do analista, eu queria te ouvir em relação a isso, porque algumas pessoas foram ganhando muitos seguidores, foram ganhando muita notoriedade também, então pessoas especializadas em fazer análise macroeconômica, outras em análise técnica, em análise gráfica, e muita gente acabou fazendo um pouco das duas coisas, faz a análise fundamentalista junto com a análise técnica, e aí chama bastante a atenção. Qual que você acha que é o momento e o papel hoje desses profissionais de mercado que acabam direcionando o pensamento de muita gente que enxergam nessas pessoas uma referência para tomar decisões do seu próprio dinheiro? Perfeito. Bom, primeiro de tudo é uma decisão de responsabilidade, e qualquer pessoa que queira emitir opinião sobre o mercado com recomendação, etc., precisa estar lá devidamente certificada, bonitinha, PIMEC, acho que cumprir a regra bonitinha ali não tem problema nenhum. nesse quesito eu acho que assim, como o mercado não tem uma fórmula mágica e jamais vai ter, esquece, você pode estar procurando mas você não vai. Eu achei que a gente ia ter o melhor corte aqui da história do mercado financeiro brasileiro. O Rafinha contava a fórmula mágica em 50 segundos. Não vai. Não tem. Então, se não tem, entenda que cada analista, cada estudante daquela, mercado, seja fundamento, macroeconomia, ele tem uma metodologia, um processo. Então, você precisa entender o porquê que você está gostando porque você cria primeiro um elo de afinidade. Acho que é normal. Tem pessoas que têm mais afinidade com o analista X do que com o Rafinha e está tudo bem. Olha para mim, não passa confiança, não vê empatia, sei lá, qualquer coisa e está tudo bem. Mas entenda que quando essa pessoa que você for seguir, inclusive a mim mesmo, entenda que você tem que saber qual é o processo dessa pessoa, o que ela está olhando ao longo do caminho. Isso é uma grande diferença que eu vejo entre análises dos americanos, no qual eu sou bem próximo e vivo mais ou menos o dia a dia deles, do que do Brasil. Porque as pessoas lá dizem, olha, esse é meu processo, essa é a minha visão e quando esse disclaimer, esse disclosure, ele fica ali aberto, fica mais fácil para você identificar e dizer, pô, isso é para mim, eu gosto disso aqui. E não apenas num rostinho bonito ou porque o vídeo é feito, bem feito, ou porque ele tem exatamente as palavras que você gostaria de ouvir, etc. Eu acho que a gente está vivendo este momento agora no mercado. Agora que o mercado apertou, você está com muito menos vídeos de renda variável e lide, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, diminuíram drasticamente. Eu não tenho incentivo, você vive. Então é agora que o mar baixou, é que você vê quais são os processos de cada um. Porque falar quando está na crise da onda que está tudo bem, fica mais fácil. É muito, né? Agora quem está no dia a dia entende e consegue lidar com isso, dizer que é outra história. Então entenda qual é o processo, acho que é por aí. Então o Rafi, aí falando por mim agora, Rafi, é um cara que sempre começou sempre estudando análise técnica, amo análise técnica, gosto demais da análise técnica, mas entendendo aquelas coisas de risco, voltando, olha como é que ela vem até aqui. Todo momento de análise técnica eu me debatia com uma questão que era um risco brutal, porque a análise técnica ela é muito subjetiva. Se você usar ela no pragmatismo da teoria de Down, de toda a escola primária da análise técnica, voltando lá em 1930, 1950, o pragmatismo da análise técnica clássica, ela é muito subjetiva, muito. Por que que o ombro, cabeça e ombro, quando perde lá o neckline, ele tem que cair? Por que que isso acontece? Por que que eu vejo o ombro, cabeça e ombro e você vê uma figura de W? Ela é assim. Não adianta você matar a pausa. Por que que um martelo é sempre um padrão de fundo? Então, quando eu comecei a estudar e eu gostei muito daquele movimento, eu comecei a perceber que, olhando as ideias de risco, eu pensei, cara, se ela é subjetiva em grande parte do movimento, isso é um problema para mim e vai me gerar riscos elevados. Porque se eu tratar um investimento de forma subjetiva, é a mesma coisa que eu olhar para a lua, mesma coisa, igual, e dizer que hoje a lua é cheia, então é compra, a lua é minguante, então é venda. Aí eu falei, cara, isso é um problema. Então, o meu processo hoje foi se buscar a análise técnica num pragmatismo muito menos subjetivo, né? E aí, evidentemente, graças a Deus, temos hoje tecnologia favorável para isso, tem análise quantitativa que é derivada na análise técnica, tem uma série de estudos hoje que você consegue comprovar aquele estudo técnico de maneira efetiva, bonitinha, risco-retorno, roda lá um monte de carro e vê que se você misturar os resultados inteiros, você continua ganhando dinheiro, sabe? Você consegue ver um índice de acerto razoavelmente bom e aí você sai da subjetividade, né? Isso é uma coisa que os americans estão muito à frente da análise brasileira, está muito à frente. Hoje você conversa com um cara que é técnico, que é analista técnico, o cara já saiu da subjetividade há muito tempo, enquanto aqui no Brasil a gente ainda vê um carinha lá no day trade batalhando ali por um ombro, cabeça e ombro, pode vender, é subjetivo. Rafael, eu ia te perguntar, te ouvindo falar aqui sobre análise técnica, eu leio também muito sobre vieses, né? E o Braga outro dia veio aqui e a gente conversou também bastante sobre vieses. o cara foi uma conversa muito legal também como está sendo a nossa. E olhando sobre isso, olhando para isso, melhor dizendo, quando um analista vai falar de qualquer empresa e ele vai falar sobre fundamentos ou talvez vai fazer uma análise macroeconômica, às vezes ele vai buscar ali encontrar respostas para o vieses que ele traz. Exato. Vieses de confirmação. Na análise técnica é possível fazer isso também? Total. Total. Porque muita gente fala assim, não, o gráfico não mente. Não, eu consigo encontrar no gráfico os vieses que eu quero. Exato. Dá para fazer isso. Absolutamente. Isso é disso tudo. A análise técnica tem uma parcela gigante de subjetividade. Isso é altamente comprovada, tanto é que nunca ninguém conseguiu comprovar de maneira científica os padrões e a forma literária exato, factual da teoria de Down sobre o mercado atual. Nunca ninguém conseguiu e não vai conseguir. Eu acho que, enfim, se conseguiu vai ganhar um Nobel. Mas eu acho que não vai porque, cara, na época era subjetivo, não tinha computador direito, tinha lá uma coisa lá que era da NASA, mas não era usada no mercado, as coisas eram escritas, o cara tinha lá uma sensação, não, isso aqui aconteceu no passado. É verdade, as coisas do passado refletem na frente, na vida, não só na análise técnica. Tudo, poxa, caramba, aquele término do namoro, putz, se eu terminar esse namoro eu vou entrar naquela fossa. Qualquer coisa do passado, você bateu com o carro, foi horrível, consertar um processo, tal, não sei o que, vou cuidar, porque se eu bater de novo vai ser aquele problema. Doi de cabeça. Você sempre, o passado, sempre vai te remeter a uma ação futura baseada na experiência passada. e no mercado isso também acontece. Então, é daí que move, que traz os movimentos da análise técnica. Mas, como você tira a subjetividade dos movimentos, isso passa a ser mais factual, isso passa a ser um pouco mais endereçado com algum estudo mais sofisticado. Que hoje, a gente tem tecnologia para isso, de você quantificar os indicadores, de você mensurar a qualidade dos indicadores. Então, e aí você deixa de fazer esse estudo que você acabou de dizer, que a análise técnica, você vai procurar aquilo que você queira ver. Respostas para agradar seu próprio eu, né? Exatamente, você vai procurar, não, 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 eu acho que o mercado vai subir. Aí, pô, você tem lá 92 ações no Ibovespa, 91 estão caindo, só uma está subindo. Aí você vai olhar aquela e você vai falar, está vendo? O mercado está subindo. Você vai confirmar, você vai procurar alguma coisa. Se você deixar a análise técnica, ela vai ser uma máquina de procurar artifícios para você justificar aquilo que você quer ver e não aquilo que está acontecendo. Rafi, só para não perder essa oportunidade aqui, né? Quando o seu filho ouve xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, você vai pensar em análise técnica ou não? Não, não vou, com certeza. Então, tá bom. Rafi, a gente está falando muito aqui, né? Desse sentimento do investidor pessoa física, mas o seu dia a dia de trabalho na Eleven, ele é muito mais voltado para o investidor institucional, né? Os seus clientes são B2B, um investidor ali que aparentemente tem mais experiência de mercado. Eles entendem com mais facilidade esse racional que você está colocando aqui na mesa, quer dizer, de não procurar vieses, de não procurar atalhos nos gráficos, de friamente olhar para o que está mostrando o gráfico, olhar para o que está mostrando o cenário de mercado e entender isso de maneira mais racional? Assim, a gente vê muito, bom, o viés, ele não vai acabar, ele é uma coisa humana, então você identifica... Você luta contra eles, É, você luta contra eles e às vezes um pouco mais ou um pouco menos, mas ele vai estar ali. Eles estão ali sempre. Saiba lidar com eles, você tem que lidar com eles, não tem jeito. Então, então esses clientes, são B2B, são grandes escritórios, consultoria, family office, tem, poxa, gestores, os grandes bancos, Itaú é nosso cliente, Caixa é nosso cliente, tem uma turma boa, que você vai conversar, na conversa você já vê que o cara ou está com um viés, e aí você olha, você olhando para esse lado, eu tenho isso para te apresentar, então a conversa é muito mais direcionada, a gente não precisa dar grandes voltas, etc, tem um grande gestor de fundo, um fundo grande, cara, cara bom, e a gente conversa pelo menos uma vez por semana, é um bate-papo, abre, ele chama um tema e quer ouvir da gente o tema, ele tem na cabeça dele lá o que ele pensa, inclusive ele tem analistas lá, só que ele paga a gente para ouvir as nossas análises, nossa melhor visão e recomendação a partir daquele tema, e vamos supor que o tema seja a macroeconomia dos Estados Unidos, o mais recente agora, então a gente já chega bem direcionado, muito direcionado, olha, para começar, eu acho que é um soft landing, entenda ali o landing, não é uma recessão bruta, e aí você começa a justificar pontuando os dados da macroeconomia, etc, até tem um pouco de análise técnica que você traz mais um quantitativo para poder justificar alguma sustentação de mercado, daquilo que você esteja vendo com a sua tese de macroeconomia e ponto, então é sempre muito mais direcionado e objetivo, você não precisa ali dar voltas, etc, até porque os padrões de risco, eles já são conhecidos, ou pelo menos você está conversando com alguém que entende onde ele está pisando, então acaba sendo mais objetivo mesmo. Olha, ainda dentro de tudo isso que a gente está falando, eu me lembrei aqui de uma conversa que a gente teve essa semana na TC Rádio com o diretor financeiro da Eternit, para quem não conhece a empresa, e falando aqui de maneira muito simples do modelo de negócio da companhia, é uma empresa que fabrica telha, e o que ele contou para mim fora do ar, ele falou na teleconferência de resultados da companhia agora no quarto trimestre, que ele falou assim, olha, está acontecendo uma coisa que ele não estava esperando isso, mas que os resultados mostram, nos estados em que o Lula ganhou a eleição, o pessoal está comprando mais telha, o pessoal está mais empolgado, está achando que a coisa vai dar certo, está reformando casa, está construindo empresas, está investindo, e nos estados que majoritariamente votaram no Bolsonaro, ele está vendendo menos telha, ele falou assim, o país é o mesmo, mas as pessoas que estavam pensando que se Lula ganhasse a coisa ia ser melhor, estão investindo mais do que as pessoas que queriam o Bolsonaro. O que acha que pode ser pior agora por causa do Lula, então estão investindo menos, em telhas no caso. Exato, estão construindo menos, estão reformando menos. Eu estou pegando esse exemplo, porque hoje no programa na rádio, a gente estava falando sobre as estatais. Poxa, eu não sei agora no momento da nossa gravação como que está a Petrobras, mas Petrobras hoje estava subindo, com o mercado mesmo em queda, Banco do Brasil é uma outra empresa estatal que muita gente estava ressabiado em decorrência da vitória do Lula na eleição, achando que o banco poderia devolver, já vinha nos últimos meses subindo bastante, e no entanto, as próprias estatais estão se segurando nesse início de ano. Quero dizer, como que você viu esse processo todo eleitoral, e se você também conseguiu se programar para esses cenários que a gente está vendo hoje? Quer dizer, o início de governo, um Haddad, que de acordo com os nossos analistas aqui que passam pela TC Rádio, mais equilibrado e sendo um contraponto que de saída o pessoal não esperava essa postura dele. É, verdade. É, a gente, olha o processo aqui, de novo, da análise. A gente lá na Eleven, toda virada de ano, a gente busca um tema, um tema para seguir como âncora. Então, ano passado foi a mudança de regime de fluxo, que é exatamente essa mudança estrutural de fluxo dos Estados Unidos, de subida de taxas de juros, a inflação ia bater. Então, o tema era mudança de regime de fluxo. E aí veio a guerra, então foi pior ainda, intensificou a mudança de regime de fluxo. Para esse ano, o nosso tema, ele foi muito balizado em manutenção desse período de mudança de regime, ou seja, de continuação, só que com muito mais ruído político. E quando a gente encontra um ruído político, uma fase de transição, quer dizer, por que a tese foi feita? De muito mais ruído político. Porque durante todo o período de eleição, extremamente polarizado, não houve qualquer proposta sobre a economia. Dos dois lados, não houve proposta mesmo, uma agenda. Isso não foi falado em nenhum momento. Foi falado coisa assim, ah, o imposto de renda vai ser isso, porque quando eu voltar para o governo eu vou derrubar aquilo. mas não houve em nenhum momento um direcionamento, um arcabouço de proposta de política econômica dos dois lados. Do Bolsonaro, a gente até entendia alguma coisa, porque era mais ou menos esperar o que já estava acontecendo. Então teve mudança de marcos regulatórios, privatização, uma agenda que a gente entendia mais ou menos, mas assim mesmo pouca coisa foi falada. A discussão era para manter os 600 reais, que duplicou o auxílio Brasil na época, hoje Bolsa Família, então beleza, mas não houve. Então a gente começou com essa ideia, lá em novembro, só o ano que vem, vai ser o ano do ruído, porque o cara pode ir para qualquer lado, seja quem ganhar, pode ir para qualquer lado, porque ninguém fez uma proposta efetiva. Ele não assumiu o compromisso de que iria para o outro. Nada, nada, não tinha um compromisso real. O Lula, inclusive, fez questão de não indicar os seus ministros. Essa era uma delas, eu não vou indicar ninguém, mas a nossa opinião é que ele não indicou ninguém porque ele não tinha nada na mão, aliás, não tem até agora, estão discutindo ainda. Ah, a firma está muito cedo ainda, mas cara, você está concorrendo a uma presidência, você tem que ter uma agenda mínima. Olha, eu quando for candidato, eu pretendo fazer isso, isso e isso, para essa política aqui, eu pretendo fazer isso, isso e isso, para o social, eu quero isso e se isso, etc. Todos os debates foram tudo no Lula, tudo que ele fez no passado e o Bolsonaro, tudo de bom que ele fez ao longo do período, que ele julga de bom. Essas foram os embates. Então, independente de quem ganhasse, ia ter um ruído danado. Então, o que a gente decidiu lá para chegar nesse teu ponto? A gente decidiu o seguinte, olha, vamos manter a nossa política de mudança de regime de fluxo, vamos manutenção desse período, então, com prioridades a commodities e setor financeiro, porque se beneficia das taxas de juros altas e as commodities ainda pelo processo de escassez, ainda derivado de guerra e da própria mudança de regime de fluxo, que é mudança de crescimento e valor, empresa de crescimento para empresa de valor desse fluxo e o ruído político, ele ia chacoalhar a Bolsa Brasileira pelo menos no primeiro trimestre. Ah, e como chacoalhou, eu lembro que existia quase bolão para saber quem seriam os ministros do Lula, por exemplo. Exato. E aí, o Haddad, e o Haddad que extremamente reprovado no mercado no início, inclusive sem hipocrisia, eu mesmo ao vivo na TV, eu falei, olha, Haddad não, tem palavras minhas, então, eu também achava que ia ser horrível que ele ia vir para uma agenda completamente diferente e que também não havia agenda. A gente fez uma enquete aqui, colocando os nomes possíveis, até alguns ouvintes da rádio criticaram, e falaram, por que vocês não põem o nome aí do Paulo Guedes? Qual que é a chance do Guedes ser ministro do Lula? Então, a gente colocou nomes ali possíveis. O Haddad, na nossa enquete aqui com a nossa audiência, ele era o último. Então, e aí, bom, deu o Haddad, e aí, bom, depois a gente até pode falar especificamente dele, porque eu acho que a cadeira mais quente agora é a dele ali, que vai fritar, é a dele, não tem sobra de dúvida, mas a gente começou com esse tema, então, o que aconteceu ao longo do período? Muito ruído, a Bolsa não saiu do lugar desde então, subiu um pouquinho, mas já devolveu e tal, nesse vai e vem. Em fevereiro, naturalmente, já é um mês pequeno, tem carnaval, etc, então, também já não espera muita coisa, então, já passou a metade do primeiro tri. vamos agora para o finalzinho, né? Então, a manutenção, a decisão que a gente tomou lá foi manter os portfólios que a gente tinha, ajustar um pouco mais, porque a gente entendia que a Bolsa ia ser exorbitantemente alta, aliás, a Bolsa, no início do ano, foi estupidamente alta, eu nunca vi uma Bolsa tão rápida, que foi logo nos três primeiros dias que a Bolsa explodiu, os nossos portfólios também, foram todos para a Bolsa, quase que de março histórica, algo que, se você olha aquela Bolsa, eu falava assim, caramba, se isso permanecer por mais cinco, seis dias, vai ser um show de circuit break, né? Aí, não, beleza, o mercado acomodou, foi muito ruído mesmo, ruído ao extremo, que a gente brinca lá, para poder tratar. E aí, o que é o prático disso? A gente tem um portfólio que a gente montou como recomendação para todo esse universo B2B e tudo mais, e esse portfólio, o último rebalanceamento dele foi dia 19 de dezembro do ano passado, a gente não botou a mão nele, e o cara está subindo quatro e meio enquanto a Bolsa está caindo, três, pelo menos os dados desde ontem, né? A gente não botou a mão nele, cara, é a mesma manutenção, ajusta só um pouco o risco, porque, cara, também não dá para a gente ficar de peito aberto o tempo inteiro, e deixa rolar o... deixa rolar. Tudo bem, se o algoritmo lá, pô, algumas coisas pedirem para mudar, a gente muda. Mas até agora, foi só ruído, não tem mais nada. Então, cara, vamos parar com isso, vamos ficar de fora, vamos esperar. Até agora, tem se mostrado uma política, um investimento vencedor. Estamos lá, lá com o nosso 0,70 de Sharpe para o ano, que, pô, eu estou comemorando para caramba. Poxa, um ano absolutamente desafiador para quem opera posicionado, né? Na ponta compradora. Você falou da cadeira do Haddad, que vai fritar, ou que deve fritar aí nos próximos meses, que é um... Todo mundo está de olho no ministro da Fazenda, não tem jeito. E também, juros é um outro assunto que a gente vai falar na sequência, mas vamos falar primeiro do Haddad. Meu, em geral, as pessoas não gostariam, pelo menos as pessoas que eu ouço aqui do mercado financeiro, que o Haddad fosse o ministro da Fazenda. Isso. Até comentei da votação que a gente fez aqui, a nossa audiência colocou Padilha, por exemplo, na frente do Haddad. Preferiam Henrique Meirelles, Padilha, e por último, veio o nome do Haddad de acordo com os nossos clientes aqui e a galera que ouve a TC Rádio. No entanto, alguns especialistas, principalmente depois da fala do Haddad no evento do BTG Pactual, entenderam que ali ele teve uma postura bem centrada e que ele e os secretários estão trabalhando, entre outras coisas, para convencer o presidente da República a não ficar criticando publicamente o presidente do Banco Central. Estão elogiando essa postura dele. Como você está vendo esses primeiros meses do Haddad à frente do Ministério da Fazenda? aí eu vejo com surpresa e sem falsa hipocrisia que eu fui um dos caras que meti o pau, então eu acho que a gente está aqui para isso, para o tempo todo dançar conforme a música. Se fez coisa legal, elogia. É, exato, entendeu? Sempre eu olho com um pouco mais de um ar criterioso maior, ainda mais tratando o Haddad pelo histórico dele. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Para mim, na nossa interpretação, assim, que a gente vem estudando, é, existe uma cúpula ali de presidência da República, essa cúpula se chama Gleice, presidente do partido, Mercadante, BNDES e Lula. É um tripele. E o Haddad está fora dessa cúpula. Embora ele deveria estar dentro, ele está fora dessa. Então, o Lula sempre foi, sempre será extremamente centralizador nas decisões. É um cara um pouco imprevisível naquilo que ele quer e que ele joga muito com o mercado. Ele é um político de altíssima qualidade que sabe jogar com o dia a dia e sabe fazer política. Isso aí, realmente, ele é melhor acho que talvez um dos melhores do Brasil. Então, ele concentra nele e chama essa cúpula aqui. Mercadante já falou que não vai ser igual e tem tido até agora com a máquina na mão uma postura diferente do que foi o BNDES lá atrás. A Gleice não mudou nada. Então, tem ali uma parcela. O que falta agora é o Lula saber como é que ele vai jogar e eu acho que a gente não vai encontrar essa resposta ainda porque ele é o cara do game. Ele sabe fazer política e a gente tem que entender isso. Então, ele fala uma coisa depois ele finge que não falou aí ele vai dar uma mentirinha ali e tal. É um cara político na essência e isso ele sabe fazer. O Haddad ele é um cara ele não é ele é uma ferramenta. Ele não é o meio, né? Ele não é o cara ele não é um cara que faz parte daquela política. Essa é a minha interpretação. Ele é uma ferramenta que a hora que o Lula resolver fazer uma política ele, ô Haddad, chega aí e tal, tal, não sei o que. Então, por isso que eu acho que é a cadeira que mais vai fritar. Porque se um ambiente político tiver uma necessidade de tomar uma medida um pouco mais dura e o Haddad estiver indo para uma direção diferente da que o Lula quiser é a cadeira dele que vai fritar. É ele que vai sair, é ele que vão tirar ele, é ali. Porque a cúpula eles não vão mexer. Então, para mim, o Haddad hoje ele é o cara do meio de campo, né? O que é o cara do meio de campo? Ele recebeu bem o mercado, criou um ambiente de paz legal com o Banco Central. Aliás, a figura do presidente do Banco Central, do Roberto Campos Leto, lá no programa, no Canal Livre. No Roda Viva? No Roda Viva, da Cultura. É, no Canal Livre foi o Lara Rezende. É. No, 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 ali no Roda Viva ele levantou uma bandeira branca, assim, tipo, cara, trabalha comigo que eu tenho certeza que o seu trabalho vai ficar melhor. E o Haddad entendeu isso. E aí, a... É, o Roberto Campos Neto não dobrou a aposta, né? Não, não foi. E assim, o Campos Neto está para o Roda Viva como o Haddad está para o BTG Pactual naquela, naquela aparição dele ali. Então, criou-se um laço que se o Haddad falou, mercado, eu entendi. Eu vou levar isso. Né? E aí, agora, minha interpretação. Ele vai levar em conta gotas, porque não adianta ele chegar lá e dizer, olha, vamos para essa política aqui, vamos controlar um gasto aqui, vamos fazer um não sei o que. Não vai dar, né? Não vai convencer. Vai dar com a cara na porta e vai voltar, entendeu? Então, ele vai em conta gotas, né? E essa é a política que a gente tem. se o Lula é um político extraordinário em fazer política, né? Em amarrar e ele vai na onda daquilo que esteja importante, que seja importante para ele. E a gente tem que, assim, como participante do mercado, isso é importante dizer, já que está falando aqui um pouco mais de política, tem que largar de mão agora esses extremos, essa polarização que aconteceu no passado. porque o senhor não vai viver, você não vai conseguir dar um passo à frente. Cara, reseta, vambora, vambora, cara, é isso que a gente tem. Você vai ver o quê? Vai ficar reclamando e esperar quatro anos para depois, cara, vambora, está no mercado, a bolsa está aberta, vambora. Então, reduz um pouco isso, passou, a eleição acabou, vamos para o que a gente tem aí na mesa. E o que a gente tem hoje é um Haddad que está tentando costurar um projeto da linha fiscal que esteja em consonância ali com o mercado para tentar fazer com que essa curva de juros futuro caia. Porque essa curva de juros fechando um pouquinho mais, a inflação começa a convergir. Mas, ao mesmo tempo, o Lula não pode deixar de vir para o extremo dele, que é dizer que, cara, o mercado está errado, o mercado é impaciente, tem uma fala dele bruta também, que ele falou alguma coisa do mercado também, que eu falei, nossa senhora, se eu fosse a curva de juros, eu estaria subindo 200 pontos agora na largada. Eu não lembro agora. Eu me lembro da posse do mercadante no BNDES, em que ele fala assim, o pessoal não quer que eu reclame, mas eu fui eleito, se eu não reclamar, quem é que vai reclamar? Esses juros não dá, não sei o que. Nossa, e a gente estava ao vivo aqui transmitindo no Almoço de Negócios, na hora, o nosso rapaz, o Gabriel Brondes, que estava com a gente, colocou o gráfico ali, a gente vê o índice futuro indo para baixo na hora. É isso, é isso. Então, eu acho que ele vai continuar. E aí, para concluir o Haddad, tem que falar do Lula. Eu acho o seguinte, o Lula, ele não pode perder a chance de tentar fazer a economia crescer. Ele não tem o mercado mundial favorável, como ele teve no seu primeiro mandato. ele não tem um excesso de liquidez, como ele teve no seu primeiro mandato. Ele não tem um ciclo de commodities pungente, ele tem um ciclo de commodities atuante, presente, mas não tem maneira pungente, porque ele não tem a China, pode ser até que tenha, mas ele não tem hoje a China como mola propulsora da economia global que favoreceu o Brasil no seu primeiro mandato. Ele não tem uma série de coisas. E ele comanda a economia por intuição. É o que ele fez na vida inteira e jamais vai abrir um livro para estudar de forma técnica que ele precisa controlar os gastos, trazer previsibilidade do arcabouço fiscal, que aí ele consegue convergir a curva, a taxa de juros futura cai e aí dá espaço para a Selic começar a cair. Tem gente que pensa diferente disso. Tem gente que não. O mercado é uma mola propulsora, o mercado não, descompostado, ele é uma mola propulsora da economia e vamos injetar dinheiro sobre as estatais, indústria naval, um novo New Deal Brasil, alguma coisa desse tipo e isso vai ser o suficiente para fazer a economia crescer. Então, eu acho que esse é o momento de hoje. O Lula está encontrando um caminho onde ele consiga utilizar a máquina para fazer a economia crescer e ele vai precisar disso, ele precisa disso. Porque, veja, uma eleição foi muito polarizada e ele não ganhou por uma diferença gritante. É uma margem apertada. Então, ele sabe que existe uma parcela da população, ele é inteligente o suficiente para entender que ele precisa agradar essa galera. E aí, então, ele precisa agradar essa galera fazendo o quê? Melhorando a empregabilidade, investimento, enfim, tentando fazer a economia, a sensação da economia melhorar para as pessoas, trazer essa sensação de melhora para as pessoas. Então, ele vai utilizar de tudo. Só que ele não pode, e aí tem uma série de mecanismos, a regra de gastos é uma delas, que sai fazendo tudo à torta de direito. Então, eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo e que aí é o que envolve o Haddad. O Haddad, ele é uma ferramenta para fazer isso acontecer. Só que aí, tem que combinar. É o que eu vejo pela frente. Lula, você quer isso aqui? Tá, beleza. Então, me dá isso aqui. Ele vai começar a trocar e vai tentar entrar num processo de a gente vem para esse lado, quer aumentar, quer fazer o Minha Casa, Minha Vida, quer melhorar a indústria, quer vir com obras de infraestruturas, etc. Beleza, vambora. Mas, caramba, me dá isso aqui, vamos controlar o gasto aqui, vamos tentar fazer uma administração aqui, uma reforma administrativa desse jeito aqui e tal, vamos enviar para o Congresso, tal coisa. Eu acho que é um pouco disso, assim, que está nesse momento. É um jogo de peso e contrapeso. É, exato. Porque eu acho que o Haddad entendeu bem. Se o Haddad, hoje, falasse igual fala o Lula, o mercado já estaria com uma curva muito mais para cima e ele certamente estaria reprecificando. Eu acho que o que sustenta o mercado hoje tem uma parte desse que é mercado global, para ficar muito claro aqui para todos. Como é que está a minha cabeça? Se você pegar o Ibovespa hoje e colocar ele equal weighted, colocar pesos iguais para todas as ações do índice Ibovespa, esse índice Ibovespa ele fica voltado para a indústria, para a economia local. Porque numericamente a quantidade de ações que estão ali são ações ligadas à economia doméstica. Esse índice hoje ele está abaixo, ele continua abaixo da mínima da pandemia. Esse índice equal weighted do Ibovespa. E você pega o Ibovespa normal, a gente está bem distante da mínima da pandemia. Estamos lá em 104, 103, sei lá quanto é que a gente está agora, 107, sei lá. Estamos em 100 é alguma coisa. Entre 107, 106 mil pontos. E a mínima da pandemia foi 69 mil pontos. Bateu lá e voltou. Existe uma discrepância gigantesca entre papéis que envolvem a economia local e o Ibovespa. E por que essa discrepância? Porque tem commodities ali que numericamente são... Em menos papéis? Em menos papéis, numericamente, mas a representação para o Ibovespa é muito maior. Com um peso maior na composição do índice. E aí tem Petrobras, Vale, tem os bancos também, tem Gerdau, tal, não sei o que. E é isso que faz essa diferença. Então, tudo isso para te explicar que a economia está destruída e no pragmatismo do mercado isso já existe. Não está refletido no Ibovespa pela discrepância e peso que a gente tem. Então, ele precisa fazer esses caras voltarem. Nossa, essa análise é sensacional. Ele precisa fazer esses caras voltarem. Então, para quem não consegue fazer o índice equal weight, que é o meu caso ali, pega o índice small caps. O índice small caps, majoritariamente, ele é a economia local. Então, você vai ver uma discrepância muito grande. Colocar um sobre o outro, você vai ver que o ratio está lá embaixo, já perdeu a mínima da pandemia e segue ladeira abaixo. Então, sobre efeito prático do mercado, escalada da curva de juros, inflação, pesquisa focus apontando inflação para cima, menor atividade, menor arrecadação porque tem menor atividade. Então, esses caras já sofreram. Já sofreram. E o quanto o índice Bovespa tem uma sustentação por conta do mercado internacional, das commodities. Então, olhando do pragmatismo, a grande oportunidade, sem sombra de dúvida, estão os caras que estão lá embaixo, a indústria local. E aí, você está falando de consumo de varejo, texto, alimentício, comidas e bebidas, a própria indústria mesmo, local voltada para a economia local. Tem muito cara aqui, cara, que realmente, tem uma simetria gigantesca. Mas por que esses caras não andaram ainda? Porque você não tem uma percepção à frente, a curva continua extremamente forte, de vez em quando ainda dá umas empinadas para estressar ainda mais o real. O modelo de negócio é impactado na veia. Então, não tem jeito, o cara está ressabiado. Então, essa é a realidade que a gente tem de mercado hoje, que está bem cristalino para mim, que está lá, está caindo dois, um e meio, alguma coisa, porque tem, pô, vale a própria Petrobras, que está mais ligada. Os bancos também estão segurando. Os bancos segurando. você tem ali uma estrutura que segura bem o Ibovespa. Mas é só. Se tirar essas ações, a realidade muda completamente. A realidade é outra completamente. E aí, eu tenho um estudo, mas eu tenho uma grande oportunidade, que é a volta desses caras em algum momento do tempo. Pode demorar três anos, pode demorar quatro anos, mas é a volta desses caras. É ali que a gente está hoje de olho, sem call to action imediato. A gente está ainda vivendo. mas é para colocar, você começou o Haddad, que o Haddad é o cara que exatamente é essa transição ali. E aí, a gente começa a ver que se ele estiver em linha, ele não precisa virar público e falar coisas que o mercado quer ouvir. Ele não precisa disso. Mas basta ele entender que o mercado, e não criticar o mercado, que o mercado é estressadinho, basta ele entender que o mercado é reflexo das ações de perspectiva futura e não de reprovação. É só reflexo, não de reprovação. Se ele entender isso, aí a gente já entende que há um espaço de boas-vindas aí. Numericamente, o preço sobre lucro do Ibovespa é um dos mais baixos entre os pares. A gente tem um dos mercados mais líquidos do mundo comparado com outros mercados emergentes. Então, a gente tem uma máquina para receber esse fluxo de capital estrangeiro uma vez azeitadinho ali muito melhor do que pares aí como México, Peru, Chile, Turquia, que é muito mais louco do que aqui, Argentina. Então, a gente tem um parque aqui de mercado que recebe bem esse cara. Tudo bem, nesse momento é altamente especulativo, é a característica do Brasil. Não vem dizer que a gente aqui é um país das maravilhas porque não é. E aceite isso, ponto. Mas, entendendo que esse fluxo ele vem em volta e que a gente pode absorver essa galera, cara, um menorzinho desses trabalhos, um menorzinho de alinhamento de perspectiva e de uma linha seguida à risca sem mudar marco de regulatório, sem quebrar contrato, numa menor linha, cara, o fluxo vai ser gigantesco. Para diminuir essa discrepância entre papéis da economia local versus o mercado internacional. E aí você imagina um mercado favorável lá fora que a gente tem aí uma aceleração boa e um papel da indústria local acelerando, e um foguete porque você tem comodice e a indústria local subindo. Então, o equilíbrio para mim é a cadeira do Haddad. É esse cara que é o grande pivô da história. E se ele não sustentar, se ele quiser trazer uma ideia um pouco mais para o mercado e bater na trave toda hora e começar a ter fricção e esse cara pedir o chapéu ou querer tirar em ele para vir uma medida mais extrema, aí realmente o mercado vai ganhar uma nova dinâmica e aí a gente vai ficar extremamente pessimista com a ideia que é o nosso cenário mais extremo pessimista, que está longe do base, é o extremo pessimista. E aí a gente sai um pouco da linha, sai um pouco da linha da conversa. A gente precisa de uma indústria fiscal, uma indústria, uma política fiscal alinhada ao monetário, cujo o Banco Central vem fazendo um bom trabalho, precisa desse trabalho, precisa alinhar e ancorar as expectativas para controlar a inflação e a política fiscal tem que estar alinhada com isso. E o Haddad já entendeu isso, por isso que eu vejo como uma boa notícia, mesmo não sendo um bom nome e uma pessoa que eu critiquei lá atrás. Olha, eu achei simplesmente sensacional, Rafi, a oportunidade que eu tive aqui e por consequência eu sou a ponte com todos os investidores e as investidoras que nos acompanham de entender esse seu racional que você colocou aqui na mesa. Faz muito sentido para a gente olhar para além do preço de tela de um ativo e entender a situação de mercado que a gente se encontra. E quando eu digo a gente, é todo mundo que está operando ali no mercado. Acho muito engraçado quando o pessoal fala assim, quem é o mercado financeiro? Poxa vida, você está aí no supermercado comprando seus produtos, está pagando mais caro, você paga mais caro na gasolina, seja bem-vindo, você faz parte do mercado financeiro também, a nossa sociedade está envolta nisso. Rafi, eu quero muito te agradecer pela disponibilidade, pelo seu espaço na agenda, eu sei que não é fácil, ainda mais agora com essa nova pequena companhia que você vai carregar para o resto da vida que é o Felipe. Obrigado mesmo, espero que você tenha gostado da conversa tanto quanto eu. Gostei, passou rápido até, você te fala para caramba. Foi demais. Obrigado pelo espaço, a TC, a você, a todos, a todo mundo, deixar um grande abraço para todo o grupo TC aí, grandes parceiros da Eleven, e conte comigo, conte com a gente, com os nossos analistas lá para novas conversas, outros temas, foi muito legal estar aqui, pô, pedi para a turma aí, para quem quiser saber mais, redes sociais, Rafa Figueiredo, Rafa com PH, e o Figueiredo sem o I, Figueiredo, sem o Gueiredo, todo mundo às vezes vai me procurar, Figueiredo, não, não acho, Figueiredo, Rafa com PH, R-A-P-H-A, Figueiredo, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc, eu sou mais ativo no Twitter, é a minha rede social predileta, mas o Instagram tem ali, ora, vida social, Felipe, ora um pouquinho mercado, estou querendo voltar um pouco mais para o Instagram, mas a princípio é o Twitter mesmo, é o escrito, e a análise factual, e vamos embora. Para não errar, segue aí em todas as redes sociais. É isso aí. Rafa, muito obrigado, viu, pela gentileza, foi muito legal. Olha, eu quero agradecer principalmente a você que está aí do outro lado do fone de ouvido, obrigado pela audiência qualificada, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreve no canal oficial do TC, e deixe o seu like aqui para essa conversa nota 10. Se você nos ouve pelo Spotify, ou qualquer outro agregador de podcast, o lance é o seguinte, classifica a gente aí com cinco estrelas, fechado? Eu estou de volta na próxima semana, com mais uma voz do mercado financeiro. Muito obrigado por hoje, até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho